Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Têm o sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sou assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais e sentimental Amém 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 Amém. Amém. Sentimental eu sou, mas eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual Por isso é que se diz como ele é sentimental Romântico é sonhar, é, eu sonho assim Cantando estas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei Será que é natural ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Amém. 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 Essas mulheres são maravilhosas Legenda Adriana Zanotto